Como Desejo o Teu Amor Quando me lembro que vivi Junto de Ti tantos momentos Como Desejo ver a Luz No Teu Olhar a Me Seguir E Viver o Teu Pensamento Como Desejo ser o Alguém Que hoje tem o Teu Amor E que vive tão feliz Por tudo aquilo que sofri Quero de novo Teu Amor Para nunca mais sofrer assim E não viver neste tormento Eu quero tanto Teu Amor Que ao de Ti me aproximar Fico contente e já não sou E nem que seja uma vez só Queria ouvir a Tua Voz De novo abraçar meu corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minha alegria Dizer que nunca me esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo Como Desejo o Teu Amor Quando me lembro Quando me lembro que vivi Junto de Ti tantos momentos Como Desejo ver a Luz Do Teu Olhar a Me Seguir E Viver no Teu Pensamento Como Desejo ser o Alguém Que hoje tem o Teu Amor E que vive tão feliz Por tudo aquilo que sofri Quero de novo Teu Amor Para nunca mais sofrer assim E não viver neste tormento Eu quero tanto Teu Amor Que ao de Ti me aproximar Fico contente e já não sofro E nem que seja uma vez só Queria ouvir a Tua Voz De novo abraçar o Teu Corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minha alegria Dizer que nunca me esqueci Dos dias lindos que vivi Que loucamente ainda te amo Seu app de vídeos curtos